Assim é Portugal, oferecimento Santa Mônica Centro Educacional, um novo olhar para o futuro. Palmeira Tintas, afinal, tinta se compra em loja de tintas. Grupo Martinelli, meio século de tradição e credibilidade. Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui. A CIDADE NO BRASIL Muito bom dia, muito obrigado, fiquei feliz de estar hospedado aqui com a nossa equipe e gostaria que você faça chegar a sua mãe, a todos que trabalham com você. O nosso muito obrigado, a gratidão e é um lugar que eu recomendo para quando as pessoas vierem a Portugal, vierem visitar o Douro, a Lijó, não deixe de se hospedar aqui. Espero que tenham gostado da experiência e que os tenha motivado para poder voltar com a vossa família, como viram é um sítio ideal para trazer os amigos, para trazer os filhos. Pelo menos no nosso alojamento vocês conseguem ter essa percepção relativamente à região, é tudo acerca dos vinhos e gastronomia e portanto há sempre boas experiências a ter. Ana, que lugar lindo que você vive e que você tem a sorte de trabalhar. É verdade, é verdade. Tenho um contacto com a natureza e estamos muito pertinho da civilização, como eu costumo dizer. Nós estamos a uma hora do porto, a uma hora do aeroporto. Temos a autostrada há 10 minutos e portanto só se torna mesmo complicado chegar aqui, são os últimos 5 minutos, mas eu acho que o difícil, o bonito está no difícil e portanto ainda bem que assim é. Nada que um GPS, um Waze nos ajude e a gente contemplar com a natureza nessas estradas aqui, que são verdadeiros tapetes ao ar livre. Exatamente, hoje em dia a tecnologia permite isso, chegar aqui muito rapidamente e fácil e portanto estamos para o mundo e estamos para receber o mundo aqui neste cantinho pequenino de Portugal. Diferentemente de muitos jovens que deixam os pequenos centros, vamos dizer, as pequenas cidades, vão para cidades grandes. Você como alguns outros jovens que a gente tem reparado nas nossas andanças aqui para o Portugal, o que lhe fez ficar aqui? Portanto nós nascemos e crescemos aqui, é claro que existe uma paixão que eu costumo dizer que é hereditária, a paixão pelo dor já vem do meu pai, já vem dos meus avós e portanto o facto de sabermos que estamos pertinho do mundo e podermos estar num sítio tranquilo, trabalhar neste espaço e poder estar a dois minutos de voar para o resto do mundo torna tudo muito mais agradável e ficar aqui é investir na região, a dinamizar a região e gostaria que a minha geração fizesse o mesmo e continuasse por aqui, que há muito para fazer e há muito para criar ainda. Fale um pouquinho do seu empreendimento. Então, José Carlos, meu empreendimento vem da criação do meu pai, portanto foi ele o mestre do projeto e é muito fácil de entender. Isto é um agroturismo, o conceito consiste em ter a família a gerir a exploração, neste caso vinhos e vinha, não é? E tenho a família que é o meu irmão como enólogo, a mãe como chefe de cozinha, a minha irmã como logística de mesas e sobremesas, tenho a minha cunhada que faz a gestão de quartos, portanto tenho o meu namorado que faz todo o outro serviço turístico, de guia, de recepção, de jantares e portanto é todo um conceito familiar, toda a família a trabalhar com o mesmo objetivo, receber as pessoas e bem receber as pessoas. Quantos quartos vocês têm? 16, são 16 quartos, portanto temos 10 quartos na casa principal e temos 5 apartamentos onde estão 10 quartos também, divididos, sim. Na parte da gastronomia nós podemos presenciar nessas duas noites que ficamos aqui, nos dois dias, tanto no café da manhã, muito bem elaborado, no jantar, vocês também têm o cuidado de até aproveitar quase na totalidade dos produtos que são consumidos pelos seus hóspedes. Exatamente, e nós tentamos que os nossos hóspedes consigam provar tudo o que se produz por aqui, desde os queijos, desde as compotas que são feitas pela mãe, isto num pequeno almoço, não é? Durante o jantar, nós tentamos proporcionar sempre pratos típicos e regionais, de forma a que eles consigam perceber o que é que nós comemos por aqui. E é tão bom, eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de experimentar, não é? E, portanto, a nossa gastronomia é rica, é saborosa e vale a pena que eles comam algo caseiro, que é para terem a real experiência de estar numa quinta, no dobro. Que alojamento espetacular! Eu recomendo! E, portanto, a nossa gastronomia é rica, é saborosa e rica, é saborosa e rica. E, portanto, a nossa gastronomia é rica, é saborosa e rica. Numa noite gostosa com a sua família, com a pessoa que você ama. Pensa no lugar com vistas cinematográficas. Pensa em um lugar onde você pode trazer a sua família ou uma pessoa especial para jantar ou almoçar. Hoje, eu vou te mostrar um restaurante encantador, cinco estrelas em Alijó. E aqui está o Antônio, simpatia, fidalguia com a sua família e com seus funcionários que nos recebem, a mim e a todos vocês. Muito obrigado desde já e gostaria que você falasse um pouquinho do seu restaurante. O restaurante Cepa Torta está aberto há 25 anos. Tentamos o nosso projeto pessoal da minha esposa há 10 anos. E tentamos fazer jus à cozinha tradicional transmontana, tentando conciliar com os excelentes vinhos que estão a ser produzidos no Alto Douro Vinhateiro, no nosso concelho. Tentando harmonizar a excelência dos vinhos com a excelente gastronomia que nós temos. Procuramos diariamente os melhores produtos, tentando ser genuínos com a cozinha tradicional transmontana e alto-doriense. É um projeto pequeno, é um projeto de família. Tentamos dar o nosso cunho pessoal, o nosso cunho familiar. Temos sempre um restaurante cheio de amigos, cheio de clientes que se tornam amigos. E essa acho que é a nossa maior, a nossa maior, mais valia para o restaurante. Você estava falando também, Antônio, sobre os produtos de alta qualidade e que você faz questão de conferir para que todos eles sejam colocados à venda aqui no seu restaurante. Sim, nós temos um critério muito forte na seleção dos produtos. Temos uma excelente cozinha. Antônio, nós acabamos de ter o prazer de jantar com a sua vereadora de turismo. Também com o querido Fernando e saboreamos as delícias, alguma das delícias do seu restaurante. Poderia mencionar para aquelas pessoas que queiram vir aqui numa próxima vez também possam fazer como nós? Nós hoje fizemos uma entrada da alheira, que é um enchido tradicional transmontano, como soubejamente conhecido. Uma alheira da Lejó, fabricada em Lejó. Depois comemos um cogumelo portobelo com queijo chevre, que vem acompanhado com uma compota de cebola e com os vegetais e frutos secos. Comemos também um queijo brie com compota de três pimentos. Estas entradas e todos os pratos são totalmente confeccionados por nós. Não compramos nada pré-feito. Depois comemos um arroz de línguas de bacalhau. É um dos pratos também que nós sempre tivemos na nossa carta. Arroz de línguas de bacalhau, que vem acompanhado com grelos e com uma pastinha de bacalhau com baroa. Depois comemos a bochecha de porco bízaro. Porco bízaro doc, também um produto genuinamente transmontano. Vem acompanhado com uma açude de cogumelos salvagens. Cogumelos salvagens também da região de Trás-os-Montes, feito com pão de quatro cantos de favaios. Acabamos a nossa refeição com um pudim de azeite congelado azeite, que é o nosso Ex-Libris. Delicioso. Com uma canilha de leite creme, já mais comercial. Durante o jantar fomos servindo também o melhor que temos nos nossos vinhos. É evidente que só provamos alguns, porque felizmente a nossa região pródiga em excelentes vinhos. E graças a Deus, a partir dos anos 90, começaram a surgir excelentes anólogos, que vieram trazer uma nova panóplia de produtos, que nós temos imenso prazer em servir. E que aí, um bocadinho, puxando a brasa da nossa sardinha, nossa experiência e tentamos conjugar sempre o melhor vinho para o melhor prato. Antônio, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo seu lindo espaço. É realmente agradabilíssimo. A simpatia, a fidalguia com que você e sua equipe nos recebe. É um lugar gostoso de se estar, com luxo, mas não aquele luxo que pesa e que não deixa a gente à vontade. Por o contrário, a gente ficou muito bem à vontade. Sentimos nas pessoas que estavam aqui o mesmo. E é um espaço que eu indico a partir de hoje, aqui em Elijó, em Trás-os-Montes e Alto Douro. Muito obrigado a vocês. Também são simpaticíssimos. Espero que os vossos ouvintes, quem vê a televisão do Brasil, nos visitem. Porque nós temos muitos clientes brasileiros e eu particularmente adoro o Brasil, sem nunca lá ter estado. Muito obrigado. Obrigado eu. Muito obrigado. Assim é Elijó. E assim é Portugal. Obrigado.